Oi galera, tudo bem com vocês? Bora lá começar mais um vídeo. Vamos fazer o vídeo, como vocês viram no título, hoje sobre sintomas da gravidez. E se vocês ouviram alguns barulhos de alguns animais, perdão, é porque eu moro em uma fazenda e tem muitos animais, não tem como evitar, entendeu? Então, bora lá pro vídeo não ficar muito longo, vamos começar com os sintomas da gravidez. Os primeiros sintomas da gravidez que eu senti foi cólica, muita cólica, eu sentia muita cólica mesmo, eu tomei remédios que não devias, eu pensei que era cólica normal, não botava fé que seria uma gravidez, entendeu? Eu tomei remédios, meu sogro me deu remédio e tudo, e nada. Segundo sintoma, dores nos peitos, você sente uma dorezinha nos peitos, mas é uma dorezinha assim bem fraca, entendeu? Deu uma dorezinha assim, aquela dorezinha, uma dorezinha chata. Aí, meu marido, ele começou a ficar meio preocupado com esses sintomas e me levou pro médico. Eu fui pro médico, chegando lá, o médico perguntou sobre a menstruação, estava tudo normal. Falei que estava tudo normal, não estava atrasada, estava no dia certo. Sim, ele falou assim, vou ter que fazer os exames pra saber se é gravidez ou se não é. E eu não estava botando fé que era gravidez. Então, a gente saiu, nós fomos embora, só que meu marido, ele é muito apressado, ele começou a falar, não, a gente tem que fazer isso, não é uma apressada, não é só a gente fazer uma viagem, porque a gente ia fazer uma viagem. A gente ia, quer dizer, ia mudar, entendeu? A gente ia morar em outro lugar. Aí, foi, ele passou na farmácia e comprou um exame, comprou um teste pra eu fazer, só que eu não estava com coragem pra fazer, eu não queria fazer. Pra mim, aquilo era mentira, pra mim, aquilo não era verdade, não era aquilo que estava acontecendo. Aí, então, a gente foi embora pra casa e tudo, aí chegou quase perto da viagem e falou, você tem que fazer o exame porque está chegando perto da viagem e a gente tem que saber sobre o resultado logo. Falei, não, não vou fazer agora, está muito cedo ainda. A gente viajou e tudo, cheguei aqui, nada, e ele faz o exame, faz o exame, eu não vou fazer, não vou fazer ainda, porque, porque está cedo, não estou sentindo, assim. Pra mim, aquilo era coisa de TPM, estava pra descer, sei lá. Alguns sintomas a gente sente, a gente sente esses sintomas algumas vezes, a gente sente. Aí, foi, demorou um pouco, ele falou, faz, não faz. Falei, vou esperar, primeiro, primeiro, não enjoo. Se não enjoo, aí sim, eu faço. Sim, passava uns dias, aí o enjoo começou. Terceiro, esse é o terceiro sintoma, o enjoo. O enjoo começou, aí começou aquele enjoo, aquele enjoo, aquele enjoo. E a comida que eu fizesse, tudo que eu fizesse, eu não queria nada, nada, nada. Comecei a perder quilo, perdi muito peso, muito peso. Fui pra casa da minha mãe, ele me levou pra casa da minha mãe e falou, olha, ela não está bem, ela não está comendo a comida que ela faz, ela está perdendo muito peso, eu não sei o que que eu faço. Aí, eu fui pra casa da minha mãe, chegando lá, eu comia bastante. Eu comia normal, normal mesmo. Comia, que nem eu comia antes, só que não era eu que fazia a comida, era a minha mãe, né? Então, isso pra mim, falei, e agora, meu pai? Porque lá não tem ninguém pra conseguir a comida pra mim. Meu marido, ele trabalha fora, ele vai chegar, ele vai chegar, e agora como é que vai acontecer? Sim, mas eu estava aqui na ideia, falei, e agora? Será que é gravidez mesmo? Porque meu marido estava preocupado, a gente tinha começado a entrar nesse trabalho agora. E estava muito cedo, a gente tinha casado, pouco tempo, e a gente começou a ficar assim... E ele começou a ficar assim, meio preocupado. Aí, eu voltei. Com oito, cinco dias, eu voltei da casa da minha mãe, cheguei aqui. O enjô começou de novo, porque era eu fazer a comida, né? Então, o enjô começou de novo. O enjô, aquele enjô forte, forte, forte mesmo. Aí, foi, perguntei pra amiga minha, que ela tá grávida, vai ganhar NM agora, em julho. Perguntei pra ela, ela falou, faz um exame que pode ser gravidez? Sim, eu também estava com esses sintomas e foi gravidez. Aí, eu fui e falei, tá, eu vou fazer. Ela falou, faz agora? Eu falei, não, não vou fazer agora. Amanhã eu faço, na hora que meu marido for trabalhar, eu faço amanhã. Aí, ela falou, tá bom, quando você fizer, você me manda a foto. Aí, eu fui e fiz. Fiz o exame que ele comprou. Fiz, tá aqui, ó. Deu essa linha mais forte, deu essa outra linha mais fraca. Esse foi o resultado do exame da farmácia. Só que eu não tava na... Eu falei, não, gente, não é. Deu uma linha muito fraca, não é. Fui, perguntei pra uma prima minha, olha, deu uma linha fraca. Bem fraca, não dá aquela linha forte, forte, forte. Ela falou, não. Se deu, se apareceram as duas linhas, você tá gravada com certeza. Não adianta. Não adianta. Esse teste de farmácia, ele é 95%, vírgula, tan, 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 de positivo. Não tem como, não tem como. Você tá. Aí, eu falei, não tô, não tô. Tá, passando. Aí, começou a ouvir mais sintomas. Primeiro foi a cólica, depois dor nos peitos, depois veio o enjôo. Aí, veio aquelas dores de cabeça forte. Vão as dores de cabeça muito forte. Aí, com as dores de cabeça, veio aquele sintoma que você tá quando você fica nervosa. Que você tá, tipo, quando você fica nervosa. Então, desse jeito. Por isso que eu falava, a gente não é, gente. É sintoma de menstruação, não é gravidez. É a mesma coisa. Aí, todo mundo falava, não, não é, não é. Eu fui na médica, fui na médica com o meu marido. Aí, eu levei o teste que eu tinha feito de farmácia. Aí, ela foi. Ela foi e falou, olha, é positivo. Mas, pra gente ter uma certeza, pra gente começar já a fazer o pré-natal, você tem que fazer um exame de sangue. É o que é o garantido mesmo, entendeu? Pra gente começar a fazer o pré-natal. Porque, pelo contato que você me deu aqui da sua menstruação, já tá com dois meses e pouco, já. Então, você corre. Tá, eu naquilo, eu mais moro e moro. Eu começou a ficar já agitada. A gente foi, eu fui e fiz uns anos na clínica. Só que a clínica é um pouco longe de onde eu moro. Então, não tinha como eu buscar. Aí, eu não tinha pegado o número como eu sou. Pra vocês verem, gente, como é que eu sou. Eu não peguei o número da clínica. Aí, eu tive que mandar meu irmão pegar. Ele foi e pegou e mandou uma foto pra mim, gente. Meu marido não tava aqui. Vocês não têm noção do que é que foi. Vocês não têm noção. Eu até mei o meu sonho, só de pensar. Meu irmão falou, olha, eu te mordei a foto. Aí, eu falei, Jesus amado, é agora, meu Deus? O que é que eu faço, Senhor? E eu não queria abrir o WhatsApp pra mim ver a foto, entendeu? Mas, eu falei, não, tem que ver. Eu tenho que criar coragem de ver. Mas, quando eu olhei a foto lá, que ele tinha mandado um exame pra mim. Que foi esse daqui. Esse daqui. Pra vocês verem. Na clínica. Apareceu de cabeça pra baixo. Aqui no celular sempre aparece. E, ó, resultado. Positivo. Apareceu de cabeça pra baixo. Porque sempre aparece no celular. Não tem jeito. Deu positivo. Aí, nossa, eu só subi ajoelhar no chão e agradecer muito a Deus. Porque era meu sonho, meu marido. Pra ele chegar do trabalho. Eu não queria falar nada. Fiquei no quarto aqui, entendeu? Fiquei no quarto. Foi, chegou e veio. E aí, o que que deu? Porque eu falei pra ele que o meu irmão ia pegar e ia mandar foto pra mim, né? Ele foi e eu falei, olha, deu isso. Deu positivo. Eu não sabia que reação ele transmitia. Ele não sabia. Ele não sabia, não sabia, não sabia, não sabia. Entendeu? Ele não... Não sabia que reação ficar naquela hora. Nossa, foi muito emocionante. Eu comecei a chorar. Ai, nossa, cara. Nossa, tô tão feliz. E agora já tô com... Vou fazer seis meses agora. Dia 10 de julho eu faço seis meses. Pra vocês verem aqui minha barriguinha como é que tá. Quer dizer, barriguinha não. Ela tá com barrigão já. Pra vocês verem como ela tá. Aí eu fiz ultrassom. Fiz ultrassom. Deu 90% feminina. Só que como eu sou muito, 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 eu sou muito... E as pessoas falam, vai ser menina, vai ser menina. Algumas pessoas falam que foi simpatia e tudo. Eu fiz da colher do gal. Da colher do gal deu menina. Mas eu não boto fé. Então, eu vou fazer outro. Assim que faz seis meses eu vou fazer outro pra ter certeza. Pra ter certeza mesmo. Então, galera. Foi esses os sintomas que eu senti. Primeiro cólica, depois dor de inspeito, Depois veio muito enjôo. Aí depois veio dor de cabeça. Aí depois veio aquela... Aquele nervosismo. Sabe aquele nervosismo de TPM. Que mulher sabe? Ou também sabe como é que mulher fica com vontade de TPM. Entendeu? Então, esses foram os sintomas. Foram os sintomas que eu senti. Se vocês estão sentindo esses sintomas... Vocês já tem que correr logo e fazer um teste. Porque pode ser sim. Não fique esperando. Muito tempo que não esperei. Terminei de fazer meus exames completos, completos da gravidez agora. Com cinco meses que eu terminei. Porque eu demorei muito pra fazer... Pra fazer exames. Pra provar que tava grávida mesmo. Então, se vocês... Se vocês estão sentindo esses sintomas, mulheres. É melhor vocês irem logo pra fazer os exames cedo. Logo pra você já ficar tranquila. Pra saúde do seu bebê e pra vocês. Claro também. E... Pras pessoas que me conhecem. Devem estar curiosas. Devem estar todas curiosas. Isso é. Ela não tinha tatuagem. Agora ela tá aparecendo com esses negócios. Aqui ó. Esses negócios aqui no braço. Aqui. Eu sei, gente. Se... Eu vou pedir logo pra vocês. Se inscreve no meu canal. Deia muito like. Compartilha. Ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de todos. Os vídeos que eu postarei aqui. E se tiver muito like. Muito like mesmo. Ver que vocês gostaram do vídeo. No próximo vídeo. Pode trazer. Mostrando. Ensinando. A fazer essas tatuagens que eu fiz aqui ó. Essas tatuagens aqui que eu fiz. Tá vendo? Eu fiz essas tatuagens aqui. Moleza. 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 Só vai dois produtinhos. E ela não sai. Não sai. E elas não saem. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você pode tomar banho. Pode lavar seu braço normal. Porque não sai. Faz dois ingredientes. Se bater. Se der muito like. Dê muito like nesse vídeo. Eu agradeço um monte. Se vocês deram. Tá me ajudando muito a crescer. Se no canal. Que é novo agora. Novo. Mas eu vou vir aqui com vários conteúdos. Ensinando. Explicando algumas coisas. Ensinando algumas dúvidas. Se bater muito like. No próximo vídeo. Eu já trago. Ensinando. Sobre essas tatuas. Essas tatuas que eu fiz. Que são. É moleza. Gente. Molezinha. Quando eu fiz. Fiz. Que eu lavei. Tudo. Não saiu. Nossa. Foi moleza. Belezinha gente. Então. Esse foi o vídeo. Tá. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve. Vou pedir de novo. Se inscreve. Se inscreve no canal. Pelo amor de Deus. Aperta. Esse joinha aí. Bastante. Tá gente. Dê muito like. Que na próxima. Eu vou ensinar. Eu vou ensinar. A fazer essa estatuzinha aqui. Agora. Se não. Não tiver muito like. Aí. Vocês vão ficar curiosos. Entendeu. Então. Fui.